Hoje eu quero te dizer O quanto tem zerado O quanto tu mereces ser Eu não quero te perder Com você me sinto homem Com mais força pra viver Ver Tu não sabe obedecer Não sabe cuidar de mim Como marido, mulher Não sabes de me compreender Não sabe ficar no canto Ao ouvir o que tu tá a dizer Ficar contigo É tudo o que eu quero Mas o problema está em ti E nos teus zeros Primeiro Tu apostas no dinheiro Apostas nas tuas amigas E tudo aquilo que eu não quero Quero Que tu penses no que eu quero Amor, paz e harmonia Não dinheiro Espero Que os ciúmes reduzam Nada de mandar mensagem Quando eu toco a minha turma Toma Toma Sem erros Baby No Toma Os teus erros Não são meus Toma Toma Eu vou te amar Sem erros Mesmo sem erros Apesar de tudo Eu te levo muito a sério Apesar de tudo Não duvida e não te jurei não Apesar de tudo Eu te tenho no meu peito E que apesar de tudo Eu te amo Você sabe e não duvida Essa mulher que eu escolhi pra minha vida Vida Sem erro Inessa e de subida Decida e não temos altas e baixas na nossa vida Não há ninguém É a ti que eu escolhi O amor está no top lá no meu zampio Meu De novo 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 Não tem como te perder Toma Toma Sem erros Baby No Toma Toma Os teus erros Não são meus Toma Toma Eu vou te amar Sem erros Baby Sem erros Não duvida Amor Tu me amas Eu te amo Toma Toma Sem erros Baby Toma Toma Os meus erros Eu sou o teu Toma Toma Eu vou te amar Sem erros Sem erros Sem erros Sem erros Sem erros No No Os meus erros Os teus erros Eu vou te amar Sem erros 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 E aí